Se você é novo no canal, chegou agora por esse vídeo, peço muito mesmo a sua inscrição para você estar ajudando o canal a crescer E não esquece de estar ativando o sino para você receber mais vídeos como esse daqui, beleza? Então, muito obrigado e fui! Fala galera, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Juninho, voltamos para mais um vídeo Nesse vídeo aqui, vamos tentar fazer mais algumas missão aqui no jogo, tá? É só vou estar lembrando qual a missão que a gente tem que fazer, beleza? Beleza, a gente tem que fazer um machado de ferro e uma picareta de ferro nessa daqui Essa daqui a gente tem que pegar o helicóptero, voltando lá Beleza, e a gente tem que terminar essa daqui, ó A gente vai lá no mapa de deserto, beleza? Beleza, para a gente estar terminando essa daqui e para a gente poder finalizar essa missão aqui também, beleza? Então, eu vou me preparar aqui, quando eu estiver pronto, eu volto com vocês Então, voltamos aqui já, então vamos lá para o mapa do deserto Para estar pegando a última coisa que falta para mim estar finalizando lá Bom, chegamos aqui e vamos lá para mim estar finalizando essa missão aqui Vamos estar pegando agora esses itens aqui dessas plantinhas que estão no mapa, beleza? Quer ver, ó? Vou estar fechando esse daqui, ok Aí vou atrás delas agora Temos que ficar pegando agora essas plantinhas aqui até eu conseguir o item, beleza? Vamos lá para a próxima ali Boa, beleza Consegui pegar o item que faltava aqui para a gente, né? Tá aí, ó Fechamos tudo aqui que eu podia fazer Eu fechei e finalizei, né? Bem bacana, bem legal Agora, a única coisa que falta para mim estar fazendo É o machado de ferro e a picareta de ferro, beleza? Voltamos aqui para mim estar finalizando a nossa missão Lembrando que eu já fiz, a maioria delas já conclui todas Só falta uma coisa Para mim estar produzindo machado e picareta de ferro Mas como que eu vou estar liberando esse craft aqui Sendo que eu não tenho ele aqui Como é que eu vou estar liberando ele? Então vamos lá então Eu vou estar liberando aqui para vocês, tá? Então beleza, vamos lá então Vamos aqui, ó Aqui, beleza? E está aqui, ó A primeira habilidade aqui, ó Está vendo? Clicamos aqui na primeira habilidade E tem esses dois aqui, ó Que é o machadinho e a picareta, está vendo? O que eu tenho que fazer aqui? É só dar um upgrade aqui E eu dar um upgrade aqui também Que assim a gente tem Vai estar no level 2 de Picareta e machado de ferro E assim poderemos Enfim fazer as nossas O nosso machado e picareta de ferro Beleza? Então eu tenho que fazer aqui, ó Bem simples, bem tranquilo mesmo Então a única coisa que eu preciso é É só Os mineiros de ferro Familiar Was the sound of your voice As I Continue to walk on by It has been a year And now I'm living On the line It has been a year And now I'm thinking What's mine That I'm better off right here Without you That I'm better off right here Without you That I'm better off right here Without you I admit that I've lost my place My memory's gone Erase Like a scratch Only the scar remains For we are better apart From all the pain Distant like the stars There's no love There's no love There's no love I cannot see And in a moment That's when I'm here I'm here I'm better off right here Without you That I'm better off right here Without you I'm better off right here Without you That I'm better off right here That I'm better off right here Without you Ok, chegamos aqui, já peguei os minérios que eu precisava, então vamos lá produzir o nosso machado e picareta de ferro. Beleza, concluí, já fiz o machado e a picareta de ferro, vamos mostrar aqui para vocês, e aqui, beleza, a gente precisa, só vou recapitular para vocês aqui, precisamos fazer machado e picareta de ferro, mas como que a gente libera o queft do machado e da picareta de ferro? Bem aqui na casinha ali, onde está sua vida, sua fome, essas coisas, dá um clica na casinha, de onde está essa picareta e essa arma aqui, onde ficam os níveis, vocês tem que vir aqui e aumentar esse nível aqui do machado e o nível de picareta para o nível 2, fazendo isso, vocês já conseguem fazer o machado e a picareta aqui de ferro, beleza? Então, vamos voltar lá para mim pegar a recompensa, né, claro. E agora, e agora temos aqui, ó, essa daqui já está feita, essa daqui está feita, então, ok, então falta para a gente estar fazendo agora, pessoal, mais essa missão aqui, ó, essas missão aqui, ó, falta essas três aqui, ó, mas essas daqui eu vou estar deixando para estar fazendo depois, tá, porque eu tenho que pegar alguns recursos ainda, tá? Então, é, mas foi essa missãozinha mesmo que eu queria estar trazendo para vocês, tá? Então, eu vou pegar esses recursos também que está fazendo essas outras missão aqui, beleza? Que é bem simples também, bem tranquila, tá? Então, é, muito obrigado pela sua presença até aqui, se você conseguiu assistir até o final, valeu mesmo. Muito obrigado pelo seu like, muito obrigado pela sua inscrição, que é muito importante para mim, para o canal, tá? Então, eu agradeço muito mesmo a todos vocês, de coração mesmo, e até o próximo vídeo.